Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegance Costuras e hoje vou compartilhar com vocês aí uma novidade. Que não é tão novidade assim, mas como muito cliente às vezes não vê, a gente gosta de estar fazendo um vídeo aí pra vocês terem ideias. Olha que saia linda, gente! Acreditem, essa é uma saia de couro, couro mesmo, é uma pelica verde. Vou provar pra vocês, olha aqui que legal. Uma pelica mesmo e ela é toda pintada, gente. Olha que linda! Pintada, pintada. Ela tem o corte godê, que é esse corte da saia mais arredondadinho, que faz essa voltinha. E a pintura dela é impecável. Olha que lindos esses desenhos, gente! Das flores, da pintura, enfim, uma peça única. O que que acontece? A cliente ganhou essa peça e só que a numeração veio errado pro tamanho dela. E ela não quer perder a saia. É uma saia da Patrícia Vieira. Vou colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha, ó. E aí o que que a gente sugeriu pra ela? Colocar uma nesga. É um tipo de personalização que a gente faz. A gente abre a estrutura da peça aqui na lateral e acrescenta a quantidade que falta em couro. Ih, Tati, como é que você vai fazer? Você tem o couro nesse tom? Não! O que que a gente vai fazer? Nós temos um parceiro que quando eu preciso desses detalhes, eu mando a peça pra eles. Eles fazem a pintura no mesmo tom da saia. É um trabalho bem personalizado, porque eles têm que fazer vários testes até chegar no tom. A gente fornece pra eles o couro branco, que é o couro cru, né? O branco ou o cru, que ele é mais um cremezinho fechado. E aí nesse couro limpo, eles conseguem chegar nesse tom. E aí, depois que o couro tiver pintado, a gente vai vir aqui, abre a lateral, vai remover o zíper pra fazer esse aumento, pra dar o efeito que ela quer. Porque ela falou assim, ok, ficou pequeno, mas eu não vou achar mais essa saia no Brasil. Ela falou, eu não vou encontrar. E foi um presente que ela gostou bastante, ela não queria se desfazer. Então, vamos nós salvar a saia pra cliente. Então, uma dica, se de repente você tem uma peça que você gosta, que você ganhou, que não serve, assim, tão certinho. Ou é uma peça que você já tem um há muito tempo, tem um apreço, assim, mais sentimental. E ela tá um pouquinho fora dos seus padrões hoje. O que a gente aconselha? Traz aqui, se ela tiver tecido, a gente solta. Se ela não tiver tecido, a gente vai te sugerir algo como colocar algum detalhe, que pode ser no couro ou no tecido, em caso de peça de tecido. Lembrando que a gente sempre coloca as peças mais próximas. No caso dessa de couro, a gente tem a possibilidade de pintar o couro e deixar no mesmo tom. Mas no caso de tecido, a gente já não consegue fazer isso, né? Então, a gente precisa adequar com os tecidos que tem no mercado. E se sua peça, ela foi importada, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade pra achar na mesma textura, no mesmo material, no mesmo tom. Então, a gente tenta colocar um detalhe aí que fique bacana, mas que não fique visível que você fez algo na peça. Então, essa é uma sugestão de customização, que às vezes o pessoal fala, poxa, elegância só faz ajuste? Não, gente, a gente faz personalização, a gente não faz a peça. Mas, esse tipo de customização, a gente consegue fazer. Não sei se vocês viram aí no canal, a gente colocou umas fotos de uma jaqueta jeans, que o Cé personalizou, colocou couro, viés na gola, no punho. Ficou bem legal, bem diferentona. Então, tudo vai dar ideia do cliente. Eu tenho clientes que gostam de customizar. Lá na Vila Olímpia, por exemplo, eu tenho muita cliente que gosta de levar as peças pra mim, pedem sugestão. Eu não tenho esse material todo na loja, então, em muitos casos, eu indico o local onde a cliente pode estar encontrando o material que ela gosta e ela traz pra gente poder fazer a personalização, a customização na peça. E aí, o cliente não perde a peça e fica com uma peça super exclusiva, tá bom? Então, essa é a dica de hoje pra vocês. Eu gamei nessa saia, eu acho que é uma saia que dá pra combinar com vários looks, aí ela vai acabar usando bastante. Essa é a dica do vídeo de hoje, deixe os comentários, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação pra vocês verem as atualizações e tá aí no canal pra vocês verem essa novidade, tá bom? Beijo, até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês, é o Sérgio de Elegança Costuras. Olha que saia linda aqui de couro. Toda trabalhada, meu, magnífica. Tá? Pessoal, o que a gente vai fazer nessa saia aqui? Tá vendo a marcação? Então, a cliente quer aumentar um pouquinho o quadril. Deixa eu ver se eu consigo medir, né? O certo seria a Tati, mas vamos lá. Bem a grosso modo, essa saia, ela tem o que ali? Aproximadamente, será que é isso mesmo? Caramba, magra, né? A cliente, 34 centímetros aqui. Tem o dobro. 34, mas 34, 68. Então, vai ficar em torno ali, eu acho que de uns 75, por aí. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente deu duas opções pra cliente, sempre os dois orçamentos. Ou a gente usaria os couros verdes que a gente já tem lá na loja, que nenhum era tão próximo a esse, ou um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. A cliente fala, não, vai ficar um pouco fora. E aí, a gente deu a opção do quê? Pegar uma pelica, que essa saia dela é pelica. E aí, a gente vai fazer a pintura. Tá bom? Depois a gente vai tentar colocar aqui, mas fica no canal do YouTube. Você que segue a gente aqui no Instagram, por favor, lá, se inscreva no nosso canal, Elegance Costuras Atelier. Então, a gente vai pintar essa peça aqui, nesse mesmo tom, pra depois fazer o aumento. Então, essa aqui é uma Patrícia Vieira, a marca aqui. Então, a gente vai, depois aqui, abrir pela lateral, que a gente chama de Nesga. Então, pessoal, é sempre dois orçamentos que a gente dá. Esse orçamento, claro, que vai sair mais caro, por quê? Porque tem o trabalho de pintura. A cliente não aceitou o couro já existente. Ela quer o couro com exatidão, no mesmo tom. Então, passaremos aqui pro verde, depois a gente vai mostrar pra vocês. Tá bom? Então, é isso aí. Tchau, tchau. Compartindo, encerrar agora. Tudo bem? Aqui é o Sérgio, do Elegance Costuras. Mais uma da série Vídeo Sem Noção, né? Que é a Tati que começou, só que a Tati está na Vila Limpa, eu estou aqui na POPC. Então, vou tentar fazer um pouquinho do durante e depois, quem sabe, a Tati finalizar. Pessoal, vamos lá. Pelica branca, tá bom? Conforme as fotos aí também. E aí, o que a gente fez? A gente pegou essa aqui só de amostra. Então, a gente pintou aqui pra igualar o tom. Porque a gente tinha alguns coros verdes aqui, mas nada batia, nada era tão próximo. Então, a gente já explicou em relação ao orçamento também. Se fosse um que a gente já tivesse aqui, isso aí é um pouco mais em conta. Mas a cliente não. Inclusive, essa cliente, muito bacana. Ela gerencia, ela é gerente de uma empresa de personal mesmo, de digital influencer, na verdade. Estilo Livi Guedes. Ela não é digital influencer, mas ela gerencia a carreira de algumas. Super bacana mesmo. Então, tá aqui, pessoal. A gente igualou aqui, matizou. Claro, se você for olhar assim, não sei se dá pra perceber. Ela tá um pouquinho mais brilhante. Depois, ela fica um pouco mais opaca. Até porque é uma pintura nova. E a saia também, embora esteja ótima aqui em estado de conservação, já é uma saia um pouco usada. Então, dá uma diferença mínima. É como se fosse pintar um carro, pintasse uma porta das demais. Dá uma diferença. Depois, se iguala. Então, ficou aqui o couro pintado. A gente vai fazer o quê? O aumento. A gente já começou aqui a trabalhar. Retirar o zíper. Tá vendo aqui? Então, vai ser aumentada nas laterais, que a gente chama de nesga. Tá bom? Então, depois a gente vai pegar um pouquinho mais do processo aí, durante mesmo na costura, pra mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui essa saia linda de couro da Patrícia Vieira. Tá bom? Tchau, tchau. Oi, pessoal. Tudo bem? Estou fazendo a live no Insta e o vídeo no YouTube. A live aqui, a gente tá segurando o celular pra gente. O Insta é o maridão. Vocês lembram desse vídeo que eu fiz dessa saia linda de couro, toda pintada, maravilhosa, que eu até esqueci, da Patrícia Vieira? Então, voltou, gente? Chegou. O trabalho tá finalizado. O que a gente fez? Recapitulando. A gente aumentou a saia. Essa era uma saia que ela não queria perder, judiação, né? E aí, a gente colocou o aumento na peça aqui. A gente pintou o couro branco no mesmo tom da peça. Mas lembrando, gente, que mesmo sendo no mesmo tom, ele nunca fica na tonalidade igual, porque o couro do animal dá diferença. Às vezes, esse couro é um couro importado. A textura, ela muda. Então, isso a gente deixa a cliente ciente. Aí, a peça colocou a nesga, a gente tá aguardando pra ela vir provar. Recolocamos o zíper. E olha como parece simples, uma coisa que já não é muito simples, mas ela veio, o couro foi pintado. Aí, a gente colocou o aumento da nesga. E o que aconteceu? Quando a gente fez o trabalho e cortou pra acabamento, toda essa parte aqui da lateral do couro que a gente colocou ficou branco, que era a cor original. Então, tudo isso aqui tava branco, ficou branco na hora que a gente cortou. Aí, a gente teve que voltar pro processo de pintura e pintar as laterais da peça pra selar, pra não ficar branco e ficar igualzinho. E aí, foi esse o último processo dela. Peço desculpa pra vocês, eu não consegui pegar o processo inteiro, porque ela tava lá na outra unidade. E, às vezes, eu tô aqui e aí eu não consegui pegar o processo do corte da peça, da execução. Mas, pelo menos, eu tô fazendo antes e depois de como ela era e agora como ela tá pronta pra vocês estarem vendo, tá bom? Tati, como que faz o aumento do forro? O forro também, ele tem um aumento pra acompanhar esse aumento que a gente fez no couro, tá vendo? Porque se eu não aumento o forro, a peça não entra de qualquer forma, porque o forro vai ficar pequeno. E aí, segue a mesma quantidade, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você tem uma peça de couro aí que é xodó, que é linda, traz que dá pra você repaginar ela, ou aumentando, ou fazendo algum tipo de customização pra você não perder a peça, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!